É da puta, essa fase não bateu ninguém Ele joga embaixo do sofá Ele joga embaixo do sofá Ele joga embaixo do sofá Efeito de couro Efeito de couro E aí Se eu estragar o ratinho, vai Não pode estragar não Não vai estragar não, né Não vai estragar não